Hino do Rondoniense Social Clube de Porto Velho por Luiz Felipe Fusão Oliveira ou Luizinho Rondoniense, Rondoniense, é de Porto Velho e pela gente vem Esse é o Rondoniense, Rondoniense, é de Porto Velho e pela gente vence Rondoniense Social Clube, és o periquitão, é campeão, campeão, é campeão, campeão Teu pras cores do estado e do Brasil, teu plantel é varônio E em Rondônia o teu povo é viril, teu plantel é varônio E em Rondônia o teu povo é viril Rondoniense, verde, amarelo, azul e branco Rondoniense, fundado em 2007 em Porto Velho Rondoniense, Rondoniense, é de Porto Velho e pela gente vence É o Rondoniense, Rondoniense, é de Porto Velho e pela gente vence Rondoniense Social Clube, és o periquitão, é campeão, é campeão É campeão, é campeão Tem as cores do estado e do Brasil, teu plantel é varônio E em Rondoniense, e em Rondoniense, o teu povo é viril Rondoniense, verde, amarelo, azul e branco Rondoniense, fundado em 2007 em Porto Velho